Boa noite, pessoal do primeiro ano. Vamos começar mais um vídeo, o último da geometria plana, tá? É a área do círculo e comprimento da circunferência, a área da coroa circular e a área do losango, tá? Então, é o último vídeo, fecha agora o terceiro bimestre. Então, vamos colocar as atividades em dia, tá? Pra gente começar o quarto bimestre direitinho, né? Então, vamos lá. Área do círculo e comprimento da circunferência. A área do círculo é tudo que dentro internamente, tá? É se eu pintar aqui dentro, isso aqui tudo interno é a área do círculo. O comprimento da circunferência é esse envoltório aqui, ó, tá? E esse aqui é o diâmetro da circunferência. Eu posso ter diâmetro aqui também, posso ter diâmetro aqui também, porque diâmetro é uma corda que passa no centro da circunferência, tá? E aqui sendo o centro da circunferência, esse pedacinho aqui, ó, que fica sendo a metade do diâmetro, é o raio, tá? Então, o raio é a metade do diâmetro, certo? Então, o comprimento da circunferência vai ser duas vezes o pi vezes o raio, e a área da circunferência vai ser pi vezes o raio ao quadrado, tá? Essas são as fórmulas do comprimento e da área da circunferência. A área da coroa circular. A coroa circular é um círculo dentro de outro, tá vendo? Eu tenho aqui um círculo menor dentro do círculo maior. Aqui eu tenho o raio menor, que eu chamei de raio minúsculo, e tem o raio maior, que eu chamei de raio maiúsculo. Então, eu querendo a área da coroa circular, eu quero essa área aqui, ó, é esse pedaço aqui entre as duas circunferências. Como que eu faço pra calcular esses dois pedaços? Ó, vamos chamar isso aqui de área colorida, né? Vamos usar um czinho. Vai ser, como a área do círculo é pi vezes o raio ao quadrado, vai ser pi vezes o raio ao quadrado maior, menos o pi vezes o raio ao quadrado menor. Mas, pra não ter que fazer a conta, ficar mais fácil fazer a conta, você pode colocar o pi em evidência, e ficar raio ao quadrado maior, menos o raio ao quadrado menor. Aí, essa fica sendo a área da coroa circular. Mas, se você não lembrar a área da coroa circular, não tem problema. Você calcula a área do círculo maior, calcula a área do círculo menor, e subtrai os dois, tá vendo? Você pode usar essa aqui também. Que é pegar a área do círculo maior, menos a área do círculo menor, que você tem essa área pintadinha aqui, tá? Que é chamada de área da coroa circular. Então, vamos ver um exemplo. Primeiro exemplo. Na ilustração a seguir, calcule o comprimento e a área da circunferência apresentada. Então, aqui ele deu, ó, que o raio é dois centímetros. Então, a área é pi vezes o raio ao quadrado. Ah, e o pi, eu esqueci de falar aqui no início, né? O pi vale 3,14, tá? Então, vai ser 3,14 vezes 2 ao quadrado. Então, vai ser 3,14 vezes 2 ao quadrado é 4. Vai ser 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 1, 4 e 1, 5, 4 vezes 3, 12, né? 12,56 centímetros quadrado. Essa é a área desse círculo. O comprimento da circunferência é 2 vezes o pi vezes o raio. Então, vai ser 2 vezes o pi, que é 3,14, vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 3,14. Vai dar a mesma medida aqui, né? 12,56 centímetros. Pelo raio C2, né? Deu a mesma medida, tá? Mas não é sempre que dá a mesma medida, não. Vamos para um terceiro exemplo. Aqui, ó. Segundo exemplo, aliás, né? A figura a seguir representa uma pista de ciclismo. Tá vendo a pista aqui, né? O raio dela é 39,81 metros. Se uma pessoa der 5 voltas, quantos metros ela percorrerá? Olha, aí é quantas voltas que ele vai dar aqui. Ele vai dar 5 voltas aqui, andando aqui, não é? Então, é comprimento da circunferência. Então, é 2 vezes o pi vezes o raio. Vai ser 2 vezes pi vezes o raio, que é 39,81. Deixar para substituir o pi depois, ó. Então, vai ser 39,81 vezes 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 9, 18. E 1, 19. Vai 1. 2 vezes 3, 6. E 1, 7. 79,62 pi. Isso aqui multiplicado por 5, né? Porque ele vai dar 5 voltas em torno da circunferência. Então, nós vamos pegar esse valor, multiplicar por 5, que vai dar 398,1 metros, né? Vezes pi metros. O pi vale 3,14. Então, vai ser 398,1 vezes 3,14, que é o valor de pi. Então, vai ser 398,1 vezes 3,14, tá? Que vai dar aproximadamente 1.250 metros. Ele vai percorrer 1.250 metros, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui, que é uma coroa circular. Ele deu o raio 1, que é o raio menor, e deu o raio 2, que é o raio maior. Deu que o raio 1 mede 2 metros, e que o raio 2 mede 6 metros. Ele quer essa área tracejada aqui, que é a área da coroa, né? Então, a área da coroa, igual eu falei, vocês podem calcular a área do círculo maior, a área do círculo menor, subtrair. Ou usar a fórmula, que é pi, vezes o raio A maior ao quadrado, menos o raio menor ao quadrado. Então, vai ser pi, vezes o raio maior, que é 6 ao quadrado, menos o raio menor, que é 2 ao quadrado, né? Então, vai ser pi, 6 ao quadrado é 36 menos 9. Então, vai ficar pi, vezes 36 menos 9, dá... 16 menos 9, dá 7, né? Dá 7, aqui ficou 2, 27 pi. Que é só a gente multiplicar 3,14 vezes 27, tá? Então, vamos multiplicar 3,14 vezes 27, que vai dar 84,78. 84,78 é metros, né? Como é a área metros quadrados, tá certo? Então, essa é a área da coroa circular, tá? Lembrando que você pode fazer o que eu falei, né? Calcula a área maior, menos a área do círculo maior, menos a área do círculo menor, ou usa a fórmula da coroa circular, tá? Não tem problema nenhum, tá? Vamos agora para a área do losângulo, tá? A área do losângulo. Nós temos aqui... O losângulo, ele parece um quadrado, né? Eu tenho que, no losângulo, essa aqui é a minha diagonal maior, e essa aqui é a minha diagonal menor. Então, esse D maior é diagonal maior. E esse Dzinho aqui, ó, a gente chama de diagonal menor, tá? Então, a área do losângulo vai ser diagonal maior, vezes a diagonal menor, dividido por 2. Então, vamos ver um exemplo? Um jardineiro prepara um canteiro em forma de losângulo, cujas diagonais medem 10 metros e 6 metros. Qual é, em metros quadrados, a área ocupada por esse canteiro? Então, só fazer a área diagonal maior, vezes a diagonal menor, dividido por 2. Então, vai ser 10, vezes 6, dividido por 2. Vai dar 60, dividido por 2. Então, a área vai ser 30 metros quadrados. Fácil, né? A área do losângulo. Vamos ver mais alguns exemplos, ó. Eu tenho aqui... Vamos ver mais um exercício, ó. A figura a seguir apresenta uma circunferência com 8 centímetros de diâmetro, escrita em um quadrado. Então, esse aqui, ó, o diâmetro é 8 centímetros. Se vocês observarem, o diâmetro da circunferência é a medida do lado do quadrado. Então, o lado do quadrado mede 8 centímetros. O raio, que é a metadinha aqui, é 4 centímetros. Ele quer a área da parte rachurada, que é essa área pintada aqui, ó. Tá vendo? O que é que eu posso fazer? Eu posso calcular a área do quadrado, calcular a área do círculo e subtrair, pra achar essa área rachurada aqui, que é a área pintada. Tá? E o π vale 3,14. Então, vamos calcular a área do quadrado? A área do quadrado é o lado ao quadrado. Então, vai ser 8 ao quadrado. A área do quadrado vai dar 64 centímetros quadrado. E vamos calcular a área do círculo. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, vai ser 3,14 vezes 4 ao quadrado. Então, vai ser 3,14 vezes 16. Então, nós temos que multiplicar 3,14 vezes 16, tá? Vai dar 50,24 centímetros quadrados. Pra saber a área rachurada, ó. Vou colocar um Hzinho aqui de rachurada. Eu pego a área do quadrado menos a área do círculo. A área do quadrado vai ter que ser a área do quadrado, né? Que é 64, tá? Tem que tomar cuidado. A área do quadrado que é maior, tá? Então, nós temos que pegar a área do quadrado menos a área do círculo. Então, vai ser 64 menos 50,24, tá? Então, vai ser 64 menos 50,24. Vai dar 13,76. 13,76 centímetro quadrado. Tá aí essa área pintadinha aí, tá? Vamos um outro. Olha. Qual é a área de um disco de cobre de espessura desprezível que tem 8 centímetros de raio? Tá? Então, é a área do círculo, né? É π vezes o raio ao quadrado. Então, vai ser π. O raio é 8 centímetros, 8 ao quadrado. Então, vai ser 3,14 vezes 64, tá? Vai dar 200,96 centímetros quadrado. Tá? Vamos para um terceiro exercício. O piso ou fundo de uma piscina circular tem 10 metros de diâmetro. Então, a piscina tem o formato de um círculo, né? Então, o fundo dela tem 10 metros de diâmetro. 10 metros de diâmetro. Calcule a área dessa piscina. Então, é... O raio vai ser 5 metros. Então, a área vai ser π vezes o raio ao quadrado, né? Vai ser π vezes 5 ao quadrado. Vai ser 3,14 vezes 25, né? Então, a área vai ser só fazer 3,14 vezes 25, que dá 78,5 metros quadrados, tá? Essa é a área da piscina, tá? Quarto exemplo. No campo de futebol, o grande círculo tem 10 metros de raio. Qual é a área do grande círculo? Mesma coisa, ó, π vezes o raio ao quadrado. Então, vai ser π vezes 10 metros de raio, 10 ao quadrado, né? Então, a área do círculo vai ser 3,14 vezes 100. Tá? A área do círculo só dá duas casas para a direita, multiplicação por 100. Uma, duas, fica 314. 314 metros quadrados, tá? Vamos para este exemplo aqui, a área do losângulo. Ó, observa o losângulo apresentado na malha...